E agora vamos ao nosso quadro Mais Cinema. Para falar dos destaques da Sete Martes, recebo aqui nosso comentarista Felipe Brida. Boa noite, Felipe. Boa noite, Elaine. Felipe, vamos começar falando dos lançamentos nos cinemas. Aqui em Catanduba são dois, Annabelle e O Juiz. É, o Annabelle já passou nos cinemas brasileiros, nas principais cidades, há muito tempo. E agora eles conseguiram uma cópia dublada para vir aqui para Catanduba. E o filme já está em cartaz. Decepcionante, viu, Elaine? O filme, para quem assistiu Invocação do Mal, o Annabelle abre o Invocação do Mal, que eu divulguei aqui como um dos melhores filmes de terror desse ano. E o Annabelle agora eles fazem um prólogo da história do Invocação do Mal, contando como que a boneca Annabelle foi possuída por um demônio, né? E aí eles fizeram esse filme que é um prólogo, mas é muito decepcionante, né? A gente esperava tanto desse filme, ou também não, né? Eu estava esperando, nem sei o que eu estava esperando direito dessa obra aí, porque o Invocação do Mal é tão arrepiante, a gente fica tão vidrado na história, né? Que é uma história real, baseada em fatos reais, né? Que a gente fica esperando muita coisa do Annabelle. Aqui ele conta como que o casal, né? Um casal recebeu essa boneca, como eles ganharam para passar para a filha, né? Como presente. Uma boneca que acabou sendo amaldiçoada, né? Então ela acaba controlando os objetos da casa, né? Ela acaba aterrorizando toda a família, porque ela é uma boneca que tem, que leva o espírito de um diabo dentro dela, né? E o filme, assim, não tem muitas cenas de tensão, não tem muitas cenas de susto, por incrível que pareça, né? A gente esperava muito. E, assim, eu... quem quiser assistir o filme interessante e real, assista o Invocação do Mal, que é sobre o casal Warren, que eram os demonologistas lá, que tem até hoje a boneca Annabelle em seu museu. Eles mantêm um museu de ocultismo em Connecticut, onde tem a boneca lá, né? Então essa boneca reza a lenda que ela, até hoje, tem que ser benzida duas vezes por semana por um padre, né? Porque desde os anos 70 ela tem um espírito maligno dentro dela. Ela fica numa caixa blindada, reforçada e tal. E o filme conta como que, supostamente, ela foi invocada, né? Por um espírito mal. E o filme, ele custou 6 milhões, Helena, e foi uma das grandes bilheterias desse ano. Ele teve quase 90 milhões de bilheteria, ou seja, 15 vezes o valor de fazer o filme, né? Mas eu não achei... achei pouca coisa, achei que poderia ter sido muito mais desenvolvida essa história. E, então, eu acabo optando e dando a dica pra assistir o Invocação do Mal. E agora a gente vai falar, então, do juiz. A gente comentou dele, mas é um drama, ok? A gente tem a opção de terror não muito recomendada, Anabelle, mas também temos o juiz. É, o juiz a gente só citou na semana passada, que estaria em cartaz. Eu fui ver, achei um filmão e eu deixo a dica aqui pra quem quiser assistir. O juiz com o Robert Downey Jr. e o Robert Duval, né? Fazendo pai e filho. O Robert Downey Jr. ele é um advogado, né? Super pretencioso, que ele volta pra cidadezinha onde ele nasceu pra fazer um contato com o pai, né? Que é o Robert Duval, que é um juiz já que está se aposentando. E esse juiz, ele foi acusado de um crime. Por isso que o filho volta pra cidadezinha. Ao mesmo tempo que ele vai entender o que aconteceu com o pai, ele vai tentar superar os traumas pra se reconciliar, pois os dois não se dão bem, né? Então, é um filme que é um pouco do drama de tribunal, né? A gente comprou ele como um drama de tribunal, mas ele tem pouco disso. Ele fala mais sobre os laços afetivos, como que o filho vai reconstruindo a sua história com o pai que já está doente, ou o pai que já está velho, né? E diante de um caso de tragédia no meio, que é um assassinato que aconteceu. E é um filme que é uma teia, na verdade, Lani, que a gente vai juntando peças, né? É um quebra-cabeça muito instigante, por sinal. E assim, tem dois atores fantásticos. O Robert Downey Jr. está cada vez melhor. E o Robert Duval, com seus 85 anos, dando um show, né? Num filme super, super, assim, sensível. E que tem já cheiro no ar aí pra indicações. A Globo de Ouro, a Oscar. Lembrando que o Robert Duval já teve muitas indicações, já ganhou na Força do Carinho em 84. Mas agora pode ser que seja um outro papel, bem diferente dos que ele já fez, assim, em relação a esses filmes do Oscar. E agora é um momento muito chave na sua carreira, né? E é muito bom ver o Robert Duval atuando, ainda mais fazendo papel com o filho dele, né? No caso, no filme, o Robert Downey Jr., que está super bem. Então eu aconselho a assistirem o Juiz, que já está também de segunda semana nos cinemas aqui, cópia legendada. Então fica aí a dica pro cinemas. E agora a gente vai pra dica de lançamento em DVD. A gente tem dois filmes que são Aventuras da Marvel, Guardiões da Galáxia e também X-Men Dias de um Futuro Esquecido. É. Vamos falar primeiro, Elaine, do Guardiões da Galáxia, que é um filme da Marvel, né? E foi uma das grandes bilheterias desse ano também. Foi vendido como um dos melhores filmes da Marvel. Eu gostei, mas eu não acho, né? Tem muitos outros melhores aí. É uma história que a gente pouco lembra. Quem é mais aficionado por história em quadrinho vai se identificar, vai lembrar dos personagens. Agora, o grande público, a massa, acho que não vai lembrar tanto dos personagens que são compostos nesse filme. Porque tem, né, da Marvel, tantos outros que a gente conhece. O Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Esse aqui são personagens menores aí que ficaram mais sob os cuidados dos quadrinhos e das histórias feitas à mão ali. Então, Elaine, o filme se passa no século 31, né? Um futuro que não dá nem pra imaginar como que vai ser. Onde um grupo de guerreiros, eles roubam uma esfera mágica que vai mudar o rumo do mundo, né? E aí esse grupo acaba sendo alvo de um outro grupo de rivais, né? De guerreiros rivais, de mutantes, que é encabeçado pelo Ronan, que é um maligno aí, um homem mau, que ele quer de volta essa esfera que foi roubada. Então, ao longo do filme, a gente vai vendo uma série de personagens, por exemplo, uma árvore meio humanoide ali, né? Meio humano, meio ser da Terra ali. E outros personagens mutantes que vão compondo a história. É uma história super movimentada, muito bem feita. Efeitos visuais, assim, deslumbrantes. E bem no estilo de quem gosta de filmes da Marvel, né? Que mistura guerreiros, intergalácticos, galáxias desconhecidas, aventura no espaço. Então, tem um pouquinho de tudo. O filme é bem legal, mas eu acho que é um exagero e superestimar muito essa produção, falando que é o melhor filme da Marvel, né? Até porque a Marvel investe muito em filmes bons, né? Dificilmente ela erra. E são filmes que têm retorno garantido. O filme custou 170 milhões e teve quase o dobro na bilheteria. 300 e pouco no mundo todo. O filme já tem DVD e Blu-ray. É um bom passatempo, quem quiser assistir, divertido. E tem um grande elenco aí. Muitos atores, até Vin Diesel, Bradley Cooper, que fazem a voz de alguns personagens. E outros que aparecem mesmo como outros personagens. Benício Del Toro. Então, quem quiser assistir Guardiões da Galáxia. E também tem seu público específico, né? Os fãs de HQ. Agora a gente vai falar de outra aventura aí da Marvel. X-Men, dias de um futuro esquecido. Esse eu recomendo, tá? Bastante. O Guardiões é bom. Só que esse aqui eu acho que é talvez o melhor filme do X-Men, da franquia pra cinema. Junto com dois, que eu acho de todos que foram feitos. Esse aqui é o quinto ou sexto filme do X-Men como um todo. Porque depois teve aquela franquia paralela só do Wolverine, né? O Wolverine Origins, o Wolverine Imortal. E teve a juventude do X-Men anterior a esse, que é o Primeira Classe. Agora eles fizeram eles no futuro, né? X-Men, dias de um futuro esquecido. O IMDB tá colocando aí como um dos 100 melhores filmes da história. Também eu acho um pouco exagero. Mas é um filmão, pra quem quiser assistir, outro bom filme da Marvel. Que reúne todo o elenco dos outros filmes do X-Men. E o mesmo diretor que criou a série, né? Pra cinema, o Bryan Singer. E aqui ele conta que no futuro, os mutantes serão alvos, né? De um grupo de robôs gigantes chamado Sentinelas. E aos poucos que sobrevivem, ficam isolados num mundo paralelo. Que é o Magneto, é o Professor Xavier, é o Wolverine e a Tempestade. E aí eles descobrem uma forma de mudar esse futuro onde eles estão. Por meio de um experimento com o Wolverine, onde eles vão invadir a consciência dele. Pra que o futuro seja modificado, né? Então eles vão voltar pro passado. Por isso que dias de um futuro esquecido. Ele trabalha com o futuro e o passado. Com o passado, né? Onde nós já vimos alguns atores e alguns personagens no Primeira Classe. Fazer o James McAvoy fazendo o Professor Xavier quando era novo. E Michael Fassbender fazendo o Magneto mais novo. Então eles voltam ao passado pra poder modificar esse futuro. Que é um futuro trágico e caótico para os poucos X-Men que sobreviveram. Então é um filme super interessante. Bem legal também. Custou bastante. Teve uma bilheteria muito boa. Foi uma das grandes bilheterias desse ano. E chegou tudo de uma vez só em DVD nesse mês. Então eu que gosto da série do X-Men. Acho imperdível pros fãs e pros jovens, pros adultos que gostam. E é um dos bons filmes aí da Marvel. Um dos melhores também da franquia do X-Men. Eu deixo aqui o filme como dica pra assistir também pra final de semana. X-Men, dias de um futuro esquecido. Então fica aí a dica. Mais uma dica em DVD. Agora a gente vai sair um pouquinho da aventura. E vir pra comédia romântica. Coração de Leão, o amor não tem tamanho. Brasil e Argentina juntos? A coprodução dos países vizinhos aqui, Brasil e Argentina. É um filme super delicado, bonitinho, Elaine. A gente citou ele também quando tava passando no cinema. Agora chegou em DVD. Que bom que tem um filme desse em DVD pra gente assistir, diferente. Ele tem um nome grande, né? Porque é um título e um subtítulo. Coração de Leão, o amor não tem tamanho. Ele conta a história de uma advogada chamada Ivana, que é uma atriz argentina chamada Julieta Dias, que ela perde o seu celular e quem encontra o aparelho dela é um homem chamado Leão, né? Que é esse ator aí, o Guilherme Franchella. Franchella, né? E ele também é argentino. E ele marca um encontro com essa moça pra poder devolver o aparelho celular dela. E os dois acabam se apaixonando. Só que ela tem um pé atrás de início, né? De momento. Porque ele mede um metro e trinta. Ele é um anão, praticamente. E ela começa a pensar como seria o relacionamento dos dois, sendo visto pela sociedade, né? A questão do preconceito, né? E ele é bem mais velho que ela também. Então tem duas questões de preconceito aí, que trabalha o filme todo, a mente da personagem central, a personagem da advogada Ivana. E este cara aqui, ele é fantástico. Ele é um cara com uma mente brilhante, ele é inteligentíssimo, né? E é algo que vai fazê-la ser um encanto a mais pra essa moça, né? Então o filme, ele fala bastante sobre o preconceito, como o preconceito é idiota, né, Elaine? Pra duas pessoas que se amam, né? E o filme, ele trabalha bastante isso. Então é um filme, assim, pros apaixonados. É um filme diferente pra gente entender algumas coisas da nossa sociedade, principalmente em relação ao preconceito e ao bullying. também, né? Porque o filme todo mostra as piadinhas das pessoas contra o rapaz que é um anão e ele é mais velho que ela. E o filme é assim, Elaine, ele tem um trocadilho no título Coração de Leão, né? Porque aqui eles traduziram o Leão pra Leão, que é o coração do personagem central, né? E então é muito interessante também esse trocadilho O Amor Não Tem Tamanho, né? Que fala sobre quebrar os preconceitos aí. É muito interessante o filme, quem quiser assistir já tem em DVD, uma coprodução Brasil e Argentina. Então fica aí mais uma dica. Coração de Leão, O Amor Não Tem Tamanho, um filme que fala de preconceito. E também dá pra gente refletir, não especificamente, sobre esse preconceito do filme, mas também todo preconceito aí da sociedade, não só brasileira, né? Argentina e mundial. Agora a gente vai pra um momento dica do crítico, esse momento esperado que o Felipe traz, um dos seus favoritos aí, dos seus filmes prediletos, indica pra gente. Hoje é nosso querido Bob, que também é uma comédia. Uma comédia divertidíssima. Acho que muita gente assistiu ou na Sessão da Tarde, ou no Corujão, porque esse filme já passou em vários horários, né? É um filme, um dos grandes comédias de Hollywood, de 91, com o Richard Dreyfuss e o Bill Murray e a Julia Haggarty. Ele conta a história de um homem chamado Bob Miley, que é o Bill Murray, né? Que ele tem vários complexos, principalmente ele é compulsivo-obsessivo, ele é uma pessoa extremamente obcecada pelo contato com o próximo, principalmente alguém que dá atenção pra ele. e ele vai fazer um tratamento com um psicoterapeuta, que é o Dr. Leo Marvin, que é o Richard Dreyfuss, né? E ele passa uma receitinha básica pra ele seguir alguns passos em casa, porque ele tá saindo de férias com a família. Quando voltar das férias, ele continua o tratamento com o rapaz. Só que o rapaz acaba perseguindo ele nas férias, junto com a família dele, né? Ou a família do médico, e deixa o médico a ponto de bala, né? Então é um filme, assim, super agradável, principalmente pra assistir o final de ano, né? Um filme com o Bill Murray nos seus melhores momentos, o Richard Dreyfuss também super divertido, e fazendo bem o contraponto, né? Médico, paciente, o cara extremamente sensível, que é o Bill Murray, né? E o cara extremamente irritado e complexado também, que é o médico. E é um filme, assim, do Frank Oscar, o criador dos Muppets, né? Ele é um dos filmes, poucos filmes que ele dirigiu, e um dos seus melhores momentos. Quem quiser assistir uma comédia divertida, procure nosso querido Bob, que já tem DVD, e tá pra sair agora em Blu-ray. Então fica aí a dica do crítico. Felipe, muito obrigada pela participação. Obrigado, Elayne. O Novo Jornal fica por aqui. a você é uma ótima noite, um ótimo fim de semana. O Novo Jornal fica por aqui. O Novo Jornal, segunda edição, apoio Caixa. Quem poupa, realiza. Poupe na caixa você também. Nova TV, mais perto de você.